Olá pessoal, estou dando aqui uma geral aqui no meu berçário, meus alevinos, fiz uma limpeza aí, coloquei uma areia no fundo, simular o fundo de garapé mesmo, retirei um pouco do lodo, aqui na outra eu fiz a mesma coisa, aqui tem uma quantidade bem maior de alevinos, bastante aqui ó. Bem aristo, mas aqui deve ter uns 200 alevinos aqui nessa caixa, então estou fazendo uma geral aqui nos meus dois berçários aqui, beleza?